Música Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui na Primer TV, canal 23 NET São José. Eu sou André Santos e o programa é Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Este programa também é seu. Também estamos aí no Facebook, TV Primer e também pelo site da emissora primertv.com.br. Hoje, conforme anunciado, eu fiz um videozinho pela manhã, nós vamos ter aqui um sorteio. Então você que está acompanhando aí, fique atento porque teremos todas as regras e indicações de como participar para ganhar uma assinatura mensal de café, café Grãos do Brasil, aqui do Continente Shopping. Ok? O programa de hoje está super especial, como sempre. No primeiro bloco nós temos aqui a presença dela, Isa Saraiva, essa grande escritora que já tem mais de 30 mil exemplares do seu livro aí, que foi semeado por várias partes do mundo. Ela vai contar um pouquinho sobre o seu projeto. E depois também teremos a presença dos dois bailarinos que estão aqui já nos nossos estúdios, Valtair e Elise. Tudo isso em uma hora de programa. E hoje também temos o nosso quadro, resenha literária, antecipado porque teremos lançamento de livro no próximo final de semana. Tchau. 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 O programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui. Antes de conversar aqui com a nossa primeira convidada, com a Isa Saraiva, alguns avisos nós teremos agora amanhã, dia 24 de outubro, o primeiro sarau da Imperatriz. Estamos acompanhando aí o flyer. Então será realizado lá em Santo Amaro da Imperatriz, na Badênia, na cervejaria. Inclusive o casal que está aqui de bailarinos, eles também vão se apresentar lá no evento, no sarau, no primeiro sarau da Imperatriz. Quem tiver interesse é só comparecer lá na Badênia. A lista de apresentações já está enorme. Nós teremos dança, teremos teatro, teremos música, teremos poesia, poema, contos e muito mais. Está imperdível amanhã, a partir das 19 horas. Outro recadinho da nossa escola companheira que está sempre conosco, Câmera Criativa, lá do centro de Florianópolis, que está organizando a expedição fotográfica para o Festival Foto em Pauta, que estamos acompanhando aí o flyer, que será realizado lá na cidade de Tiradentes, Minas Gerais, no próximo ano, em março de 2020. Já estão organizando, você aí corra, entre em contato com a Ialuila ou com o Rad, que são os proprietários da escola e que estão organizando esse evento, para que você também possa participar. Quem quiser também realizar um curso, você que tem interesse em saber mais sobre o mundo fotográfico, é só entrar em contato com a escola para também realizar esse curso. A escola tem um acesso super fácil, fica no centro de Florianópolis, bem próximo ao mercado público, ao terminal central da cidade, é fácil de chegar lá. E a escola tem uma estrutura excelente. Agora, se Dona Isa, porque eu sempre chamo de Dona Isa, ela falava para chamar de Isa, não me sai, então ficou Dona Isa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, André. Uma alegria estar aqui e revê-lo depois de dois anos, né? Depois de dois anos, é verdade. Quando você me convidou para visitar a faculdade lá de Palhoz. Já faz esse tempinho já, né? Pois é, antes eu conheci a Dona Isa através da Jana Sartotti, uma colega nossa em comum. E eu fiquei surpreso com o trabalho da Dona Isa. Levei para que ela desse uma palestra às alunas lá da maturidade e pensei, ela não pode deixar de participar no programa Faça Acontecer, porque ela é uma pessoa que faz acontecer. E por isso ela está aqui hoje e vai nos contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e vai contar desse projeto maravilhoso que a senhora tem. Então, começando aí, contando um pouquinho da senhora para a gente. Bom, esse livro começou assim. Eu fazendo uma lista para os meus filhos, coisa de mãe, chatinha, né? Faça isso, não faça aquilo. A lista foi crescendo e eu tive a ideia de levá-lo ao colégio onde eles estudavam, sugerindo que os professores a cada dia escrevessem uma única frase no quadro que serviria para todos. Só que a direção me fez uma proposta maravilhosa, transformar aquela minha lista ainda manuscrita, isso há 22 anos atrás, num livro e incluir na matrícula de todas as crianças. Isso foi feito durante sete anos. E era isso que eu queria, que aquele assunto se espalhasse. Até esqueci do livro. Só que um dia a coordenadora saiu e o projeto foi encerrado. A princípio eu fiquei bem triste, porque eu queria que o livro continuasse. Depois eu lembrei que o livro era meu e eu podia tocá-lo sozinha. Então, comecei a fazer cópias numa copiadora e eu mesma distribuí. Depois de uns dois anos eu recebi uma encomenda grande, aí me foi possível fazer pela primeira vez os primeiros mil numa gráfica. E assim eu estou até hoje. E já foram quantos? Foram 35 mil editados. E vendidos pouco mais de 30, porque essa edição saiu recentemente, mês passado. Saiu do forno agora, então. Está novinha. E, dona Isa, conta o segredo para colocar no mercado e não só deixar encalhado aí nas livrarias, mas também fazer com que esse livro chegue às pessoas. Pois é. Eu não quis tratar com editora, porque a minha proposta era fazer doação dele também e ter liberdade para isso. Então, eu visito escolas, empresas, onde quer que me chame eu vou, em qualquer parte do país eu vou. Mas o que eu gosto mesmo é de ir de mão em mão, falar com as pessoas diretamente. E já há algum tempo, aliás, na verdade, eu comecei indo às praias. Ia de barraca em barraca, mostrando o livro. E no Parque de Coqueiros, onde eu podia ir. Mas, uns dez anos para cá, eu descobri um lugar maravilhoso para isso, onde o Brasil inteiro vai, que é a Costa da Lagoa, onde a gente se encontrou uma vez. Isso. E lá, na Costa, eu vou de mesa em mesa. Com licença, bom dia, eu estou fazendo a divulgação do meu livro, você me permite mostrá-lo sem compromisso algum? A grande maioria aceita conhecer e muitas vezes compra. E assim vai. E o melhor de tudo é que lá é um cartão de visita para mim. Lá eu conheço professoras, conheço diretores de escola e que me convidam para visitar suas escolas. E é o que eu mais gosto, de entrar em sala de aula e conversar com os alunos, contar a história, fazer dinâmica, brincadeira, com o conteúdo do livrinho. E o que temos no livrinho, dona Issa? Eu já sei, né? Eu já li, mas eu quero que a senhora conte. Está certo. Ele é um pequeno manual de civilidade. A intenção é fazer nosso ambiente um pouquinho mais agradável e pacífico com o nosso exemplo de gentileza, respeito e educação. Que eu acredito que seja a base da cultura de paz. No início, quando esse livro começou, eram só lembretes para a criança. Arruma a cama quando acordar, lava as mãos antes de almoçar, coisa assim de mãe mesmo. Mas, com o passar do tempo, ele foi tomando uma outra forma. Hoje, ele serve para todas as idades. E a intenção é essa. É lembrar da humanidade que nós temos e fazer isso brotar mais. Haver mais amor, mais compaixão, mais solidariedade, mais perdão. É isso que o livro trata. Despertar o que de melhor o ser humano tem dentro dele. E são lembretes. O mais engraçado é isso. Aqui não tem novidade nenhuma. Tudo que está aqui, todo mundo sabe. Às vezes, a gente esquece. Então, o livro é só um lembrete. Coisas bem simples. Mas um lembrete que é assim. A gente lê uma frase ali, é um puxão de orelha. Lê outra, é outro puxão de orelha. De repente, acabo sendo elogiado, porque aparece algo legal que eu faço. E assim vai. É um livro de uma leitura muito agradável mesmo. Pois é, aqui diz assim. Muitas das recomendações deste livro já fazem parte do dia a dia de quem tem nas mãos. Isso aumenta a certeza de que estamos caminhando para um mundo mais pacífico e feliz. Leitura e memória aqui são parceiras para manter esses singelos verbetes sempre perto do coração. Olha isso, hein? Isso. Dona Isa, a senhora contou uma história quando a senhora foi lá na Faculdade Municipal de Palhoça. Sim. Para poder conversar com os alunos. O que me chamou a atenção e eu gostaria que a senhora contasse, que era sobre um senhor. A senhora lembra? Lembro. Lembro. E como lembro? Você sabe que esse livro, não sei se ensina alguma coisa para alguém, mas quem mais aprende sou eu. Principalmente lições de humildade. Isso todo dia eu recebo essa lição. Lá na Costa da Lagoa, essa história que você quer que eu conte, aconteceu assim. Como todos os finais de semana, eu vou nos restaurantes, mês em mês, me aproximei de um casal, pedi permissão para mostrar o livro. E ele anunciou, devia ter uns 70 anos. Eu não quero ver nada. Hoje é o meu aniversário, eu quero ficar livre, eu não quero saber, eu não quero saber. Senhor, tenha um bom dia, obrigada. E eu sigo em frente, mas ele não saía da minha cabeça. E eu fiquei pensando, o aniversário dele está tão tristinho, né? Está tão infeliz, coitadinho. E foi movido assim pelo mais puro sentimento de compaixão que eu resolvi voltar. E quando eu cheguei, eu falei, o senhor me perdoa de eu ter voltado, mas eu quero lhe fazer só uma pergunta. O senhor gosta de ler? Gosto, sim. Parabéns, presente de aniversário para o senhor. Deixei o livro, saí rapidinho, para não dar tempo de reação. Mas daí a pouco eu comecei a ouvir alguém me chamando, era ele. E quando eu voltei, ele disse, quero comprar seu livro. Presente de aniversário a gente não compra, a gente ganha. E foi dado de todo o coração, por favor, aceite que o livro é seu. Então eu quero comprar outro. Tudo bem, mas esse é seu, presente de aniversário. E assim, enquanto eu guardava o dinheiro, ele contornou a mesa e veio me abraçar. E pediu desculpas por ter sido tão grosseiro, por ter sido tão desagradável. E eu disse, não, tudo bem, desejo ao senhor muita saúde e principalmente muita paz. Que é isso que a gente precisa, muita paz no coração. E eu disse para a esposa, está vendo, eu ganhei um amigo. E ele respondeu, com certeza. Saí dali como se tivesse asas, voando de tanta alegria, de ter feito o dia daquele senhor um pouquinho mais feliz e de ter me superado. Ter conseguido contornar uma situação que a princípio tinha sido tão desagradável para mim. E passou a ser uma lição para mim também. A gente pode muito bem contornar uma situação difícil, né? Num momento feliz. Sem ser abalado, né? Porque de repente com uma resposta desse senhor, poderia acabar com o seu dia, né? Mas a senhora não viu aí, desde uma outra perspectiva, né? Com muita sabedoria. E tem muitas histórias para contar. Ficaria aqui até o final do dia contando. Mas pode contar mais alguma, então, que a senhora goste. Imagina quantas pessoas que eu vejo, que eu converso, o que eu já ouvi, né? E também muitos elogios, graças a Deus. Tanto assim que tantos livros vendidos é prova de que muita gente acredita nisso, né? O mundo não está perdido, não. Ainda tem gente que acredita na educação, na gentileza, no respeito pelo outro. Isso é muito gratificante. Verdade. Dona Isa, o seu livro já chegou a vários lugares do mundo, é isso? Vários lugares, eu não sei. Mas o mais distante que chegou foi Luanda. Que a senhora saiba também, né? Pode ser que tenha chegado a outro lugar e a senhora não sabe, né? Mas Luanda, então? Luanda, sim. Conheci uma professora de lá que gostou do livro e me encomendou 100 exemplares. Se eu embalei, mandei por correio, eles chegaram e ela está usando os livros nas escolas. Olha só que coisa, hein? É, muito bom. Incrível. E outros lugares assim? Ah, outros lugares, sim. Porque quando eu recebo convite para visitar as escolas, eu uma vez recebi um convite para ir à cidade de Imperatriz, no Maranhão. Isso foi lindo. Passei lá uma semana visitando as escolas. Ai, foi muito bom. Inclusive, estamos acompanhando algumas fotos aí. Sim, isso aí foi no Rio de Janeiro, na cidade, aliás, foi, sim, na cidade do Rio de Janeiro, num colégio onde minha prima é professora e ela fez um trabalho com os alunos e fizeram cartazes e andavam com os cartazes pendurados no pescoço, enfeitaram a escola inteira com frases do livro. E o livro é Semeando, né? Semeando. Isso, que é um projeto também, né? Isso, é projeto porque não é só o livro, né? Eu visito as escolas, empresas que me convidam para falar sobre ele, eu vou também. E muitas empresas ou não? Ah, sim, dá uma olhadinha aqui. Ela trouxe aqui uma pasta recheada com várias informações. Todo o meu histórico. Todo o histórico dela. As escolas, as empresas, as palestras, as entrevistas. E o melhor é que ela me falou lá embaixo no camarim, ela falou, ah, dois anos atrás. Aí eu falei, dois anos? Ela veio, abriu e mostrou exatamente aqui onde aparece a palestra. Então, ela tem tudo organizado, são vários locais, desde 1997. Não, de 97 a 2004, o colégio cuidou. Quando criou aí. A partir de 2004, que fui eu. Aham. Que incrível, hein? Que incrível. Dona Isa, o que podemos esperar mais aí no seu livro? O que mais aparece? Bom, a ideia hoje do livro é promover a paz, né? Através dos conceitos que tem aí. O mundo está muito conturbado e a gente acha que só depende dos outros. Que a gente tem que ficar esperando que as coisas aconteçam. Não, cada um de nós tem responsabilidade nessa mudança. Nas mínimas coisas, num papelzinho que cai na rua, né? Dentro da nossa casa. A gente tem responsabilidade sobre isso e coisas muito simples que todos podem fazer. Muito simples. E a ideia do livro é essa. Só um lembrete. Para que a gente possa tornar nosso ambiente um pouquinho mais agradável e pacífico. Tem algo que me marcou bastante nesse livro, que é até a forma como cumprimentar as pessoas. E antes, usando óculos escuros, eu acabava cumprimentando e não tirava, né? E agora, toda vez que eu vou cumprimentar alguém, que eu estou com óculos, eu tiro óculos. Porque eu lembro dessa parte do livro. Que bom. É como se eu recebesse um puxão de orelha e falo, não, tiro óculos para poder... Mas não é bom. E é o olho no olho. É, a gente olhar nos olhos das pessoas, não é? É muito bom. Se você está de óculos escuros, a gente não sabe nem para onde a pessoa está olhando. Exatamente. Dona Isa, nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes desse intervalo, eu quero anunciar, então, você, telespectador e telespectadora que está acompanhando, nós estamos, então, com uma parceria com o Café Grãos do Brasil, que fica localizado no Continente Shopping. Todos aqueles que gostam de um bom café estão convidados a irem aí, porque é um café maravilhoso, legítimo café de Minas Gerais. E nós estamos hoje com um sorteio. Então, o Otávio, que é o proprietário da cafeteria, ele dispôs uma assinatura mensal. Então, a pessoa vai receber aí esse kit de café por um mês apenas, né? Mas vai poder retirar lá na Grãos do Brasil, ou se for de outro lugar do Brasil, ele também aí vai enviar para a pessoa. E para receber é o seguinte, vai aparecer o contato do programa, aí para nós, está aparecendo do café. Agora vai aparecer do programa. Então, você que está assistindo, manda para o WhatsApp do programa a palavra café. E aí você vai ganhar. O primeiro que mandar, vai ganhar. E também manda o seu nome, né? Manda o nome, a cidade de onde está falando e o estado. E a palavra café. A primeira pessoa, nós vamos revelar aí depois no terceiro bloco, quem foi o ganhador, vai levar esse kit ou essa assinatura de café. E o café é sempre muito bom, né? Eu preciso sempre para acordar e também aí no final da tarde para dar uma energia a mais. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos seguir aqui conversando com a dona Isa. Ela vai contar mais algumas histórias aí para nós. Não sai daí. 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 Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros. Até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. Um caminhão só de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos. Aprender que a felicidade é uma questão de foco. E que independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmera criativa, escola de fotografia. Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui. Já temos aqui uma pessoa que enviou, ou algumas pessoas, depois eu vou divulgar aí quem foi o ganhador ou ganhadora dessa assinatura com a palavra café do Café Grãos do Brasil. E agora nós temos então, aqui antes de continuar o bate-papo com a dona Isa, nós temos o nosso quadro resenha literária, que seria semana que vem, mas nós trocamos aí a ordem. Porque o escritor Paulo Castro, ele vai fazer o lançamento de suas obras aqui na Grande Florianópolis. Então nós vamos acompanhar agora o recadinho que ele deixou no quadro resenha literária. Olá, galerinha juvenil e criança. Eu me chamo Paulo Castro e estarei lançando dois livros. Um se chama Trilogia dos Cães, que vai contar as histórias de três cães e suas aventuras do começo ao fim. Vocês vão rir, emocionar com as confusaiadas desses cães espertos para cachorros, só se vendo. E o outro é contos populares infantis, o menino Luz e o garoto Luz, sobre a natureza e os dois personagens, Nurito e Beni. E vai vir seis ilustrações para vocês pequenininhos que adoram colorir. Tudo isso para o papai e a mamãe contar para vocês antes de dormir e em umas atividades familiares. Tudo isso vai acontecer no lançamento do meu livro no dia 26 do 10, às 10 horas da manhã, no sábado, na rua Felipe Schmidt, no centro de Florianópolis, na livraria catarinense. Repetindo, vai ser dia 26 do 10, às 10 horas, sábado, na rua Felipe Schmidt, no centro de Florianópolis, na livraria catarinense. Estou esperando vocês, juvenil e criança, estarem lá no dia do meu lançamento, para conhecer a trilogia dos cães e os contos populares infantis. Até lá e um grande abraço. Tchau! 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 Fica então a dica. Um grande abraço ao escritor Paulo Castro, aí você da grande Florianópolis fica então convidado para o lançamento dessas obras. E é muito bom, né, dona Is, incentivar a leitura aí desde pequeno, né? Sim, criança que ouve história em pequenininho, cresce gostando de ler, escreve bem, é muito bom. Verdade, inclusive na próxima semana teremos a participação de uma contadora de história, Adriana Foster vai estar aqui no programa contando um pouquinho sobre isso. Dona Isa, a senhora então leva a sua palestra ou a sua roda de conversa a qualquer lugar do Brasil? Sim, é só me convidar que eu vou. E o lugar mais longe onde eu fui, no Brasil, foi na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Maranhão? Sim, conheci uma moça no Parque de Coqueiros, quando eu estava divulgando o livro, e o marido foi transferido para lá e ela me convidou, e lá fui eu. Passei uma semana e visitando escolas, visitando o Salimpe, Salão do Livro de Imperatriz, a Academia Imperatrizense de Letras. Ah, aconteceu uma coisa interessante lá, você já sabe, que eu já te contei. Vamos ver se eu me lembro aqui. Essa minha amiga conheceu a presidente da Academia Imperatrizense e me convidou. Houve uma reunião, eu participei, no final essa presidente me apresenta, como escritora, vindo de Florianópolis, nos honrando com sua presença. Por favor, dona Isa, venha falar. Aí, agradeci o convite e disse, olha, vou fazer uma observação. Não me considero escritora. Esse livreto são lembretes, são frases soltas. Algumas minhas, mas também muito do que eu li, sugestões de amigos, é uma coletânea. Eu não posso me considerar escritora de uma obra que não é totalmente minha. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Quando mal terminei, um senhor, levanta o braço. Permita-me uma observação. Um autor de um livro de cordel de apenas cinco páginas é considerado escritor? Na minha opinião, a senhora é escritora? Sim. E aí, parabéns, apoiado. Imagina como eu voltei para casa. Feliz de ter sido considerada escritora por nada menos do que um imortal. Um imortal me considerou escritora. Tudo bem. Que ótimo. Foi muito interessante, foi muito engraçado. Foi muito bom. Mas o meu estado em que era triste foi maravilhoso. Que ótimo. Muito bom. Visitei várias escolas lá. Eu também, como membro da Academia Santo Amarense de Letras, digo que a senhora é uma escritora. Porque sim, essa obra aqui tem grandes ensinamentos. É uma obra de vida, inclusive. Então, a senhora leva uma mensagem aí para as pessoas que a senhora muitas vezes não consegue dimensionar. Ou sim, tem ideia, mas o escritor sempre acaba não tendo toda a dimensão. Porque o livro acaba indo para lugares imagináveis. Sim. Às vezes, uma pessoa compra, leva, ela dá de presente e o livro vai girando pelo mundo. Exatamente o que aconteceu em agosto. Eu recebi um convite de uma pessoa da cidade de Cará. Do Rio Grande do Sul, né? É. Do Conselho Tutelar, me convidando para visitar as escolas. E lá eu fui. Passei uma semana também. E eu perguntei, como que você chegou ao meu livro? Sabe o que ele me disse? A tia dele comprou um exemplar da quinta edição. Ela já está na décima quinta. A quinta edição em 2008 ou 2009. Na época em que eu vendia na praia, onde eu comecei, divulgando na praia. E ficou com o livro esse tempo todo. E aí, um dia, resolveu entregar ele em uma caixa com livros que ela não queria mais, para que ele levasse nas escolas. E ele foi folhear e encontrou o semeando. E aí, olha, ficou guardado desde 2008. Não é? A gente não tem mais noção por onde esse livro anda. E é uma ferramenta poderosa, né? O livro é uma ferramenta poderosa, transformadora. E os professores que quiserem trabalhar com ele, tem muita coisa para fazer. Muita ideia. Nossa. E a senhora também leva muitas ideias, né? Através aí da sua presença nas escolas. Abre uma janela muito grande para que as pessoas possam continuar o trabalho posteriormente, né? Sim, professores de português, quando eu saio, propõem uma história para as crianças escreverem sobre o livro, sobre a minha ida. Eu tenho recebido cada depoimento tão lindo. Então, vale a pena. Eu acho que eu estou no caminho certo. Porque faz bem para mim e faz bem para os outros, né? Para as pessoas, exatamente. Então, é bom. Tem algum que a senhora lembre, assim, que a senhora tenha gostado muito? É. Ah, tantas histórias. São tantas histórias. Essa professora, as crianças fizeram uma história sobre a minha ida lá. E depois ela mandou para mim a história feita pelas crianças. Teve... Fazem árvores com frases do livro. Depende muito da criatividade dos professores, né? Quando os professores compram ideia e querem trabalhar em cima, meu Deus, é uma infinidade de coisas que pode ser feita. E o Rio Grande do Sul é incrível para isso, né? Eles dão uma importância para a leitura. Assim, fora do comum. A gente... Eu, pelos lugares que eu tenho passado, eu não tenho visto outro lugar que tenha trabalhado tanto, assim, com literatura, com livros. As crianças gostam. Não que outros lugares não gostem também, mas é algo especial, assim, que está presente no povo do Rio Grande do Sul. É um incentivo, né? É. Um incentivo à leitura. É muito forte lá, né? É. Dona Isa, a senhora lembra mais alguma história com relação ao livro aí, que tem ocorrido aí na praia, ou até mesmo lá na costa da lagoa? Ah, muito. É muito interessante. Eu me divirto demais, sabe? Eu me divirto muito. Mesmo ouvindo muito não, mesmo ouvindo algumas malcriações, eu aprendo muito. Eu aprendo demais. Houve uma vez que eu me aproximei de uma mesa, onde tinham duas moças, e, quando elas me viram, elas disseram, ah, não é possível. Ah, outra vendedora. Já passaram aqui vendendo de tudo, vendendo pregador de roupa, vendendo bijuteria, e a senhora está vendendo o quê? Nada. Não estou vendendo nada. Como não? Com essa cestinha não está vendendo nada? Eu digo, não. Eu só vim perguntar se vocês aceitam conhecer meu livro sem compromisso nenhum. Ah, e não está vendendo? Eu digo, não. O livro está todo no Facebook para ser lido gratuitamente e compartilhado. Eu não tenho interesse na venda. Eu tenho interesse que as pessoas tomem conhecimento do assunto. Se você quiser ler de graça, fico muito feliz com isso. Ah, mas eu quero conhecer o seu livro. Deixa eu ver. Aí olhou, gostou e comprou. E aí, rindo muito, disse, essa é uma boa estratégia de venda, dizer que não está vendendo nada. Estrategista. Mas não era isso. O objetivo principal não é realmente a venda. Mesmo que a pessoa olhe, folheie o livro, lendo assim rapidamente, se uma frase servir, já valeu. Não precisa comprar, não. Ainda mais se pode ler no Face, né? E agora, na temporada, a senhora estará lá na Costa da Lagoa? Ah, sim. Bem, agora, fora da temporada, normalmente eu vou sábado e volto domingo à noite. Aluguei até uma casinha lá para voltar para casa. Semeando também? Semeando sempre. Olha. E agora, na temporada, eu fico de quarta a domingo. É, eu lembro que eu fui uma vez, eu não me lembro agora se foi ano passado ou ano retrasado, e a senhora tinha passado as indicações de onde é a casa, né? Porque a Costa da Lagoa, a gente vai ali pelas paradas, né? Do barco. E aí, eu lembro que eu cheguei e eu falei, eu acho que é o esposo da Dona Isa esse. Aí, eu cheguei, perguntei, ele falou, sim, sou eu. Aí, eu falei, onde está a Dona Isa? Ah, ela está semeando por aí, ó. Procura, corre atrás, porque ela está em algum restaurante daqui. E aí, saí eu correndo para ver onde eu encontrava a Dona Isa. Mas, agora, você já sabe onde é a casinha que eu estou. Então, está convidado para ir lá tomar um café comigo. Ótimo. Irei agora na temporada. Isso, isso. Vai me encontrar, com certeza, porque de lá eu não saio. E a senhora fica ali, para quem vai à Costa da Lagoa, em Florianópolis, é sempre ali entre as paradas? Sim, entre o ponto 16 e o 19. Eu fico indo de um restaurante, de um ao outro, aí eu volto. Excelente. É muito bom. E o melhor do que isso, do que vender, do que mostrar o livro, são as oportunidades que eu tenho de conhecer pessoas. Nossa, eu conheço pessoas lindas, que dá vontade de pegar e levar para casa, assim, que estão queridas, sabe? É muito bom. E pessoas que abrem portas também, para eu falar sobre o assunto em outros lugares. É muito bom. Muita amizade eu já fiz ali. Aí, eles devem querer também pegar a senhora e levar para casa também. Eu espero que sim. Dona Isa, o nosso tempo está terminando. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem ao nosso telespectador ou telespectadora, com relação ao que a senhora queira, especialmente ao projeto Semeando. Ah, eu vou ler uma frase daqui, tá? Ótimo. Que nossas palavras, nossos gestos, nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque a vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem. Excelente. Dona Isa, gratidão pela sua presença aqui no nosso programa. E a senhora é uma pessoa que faz acontecer, por isso esteve aqui. E sinta-se convidada a vir sempre, quando quiser, o nosso programa faça acontecer. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui, sim. Até a próxima, então. E nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. E na volta estaremos aqui com eles. Valtair e Elis estão ali preocupados, porque o programa é ao vivo. Já voltaremos. Valtair e Elis estão ali preocupados. 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 Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses e com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tinha um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros. Até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco. E que independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmera criativa, escola de fotografia. Já estamos de volta ao programa Faça Acontecer. Educação, bem-estar e coaching é aqui. Estamos agora com a presença deles, Val Thair e Elise. Antes de conversarmos, eu vou anunciar aqui, então, o ganhador da assinatura mensal do Café Grãos do Brasil. O ganhador, então, terá que passar lá no Continente Shopping, porque ele é daqui da cidade de São José. É o José William Pinheiro, da Fazenda Santo Antônio. Então, José William, agradecemos aí a sua participação, a audiência do nosso programa. Você foi o primeiro que enviou a palavra café. Pode passar, então, lá na Café Grãos do Brasil, do Continente Shopping, para poder retirar aí o seu café, que está garantido aí, pelo menos, para um mês. Temos aí o contato. Quem gosta de café, temos aí um bom café, um excelente café que vem lá de Minas e que é preparado aí com muito carinho na Café Grãos do Brasil. Agora sim, Val Thair e Elise, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Estavam nervosos, ansiosos. Estavam. Eu sempre falo no passado, porque já passou, já não estão mais. Então, amanhã, né, estarão presentes lá no primeiro sarau da Imperatriz, em Santa Amara da Imperatriz. Isso. Mas eu sei que essa dupla aí já vem se apresentando por vários lugares, inclusive em festivais que são importantes, né? Sim. A gente vem já na dança há algum tempo, né? Eu já estou no mundo da dança desde 2007. Comecei fazendo aula e comecei a dar aula a partir desse primeiro contato que eu tive com a dança. Durante essas aulas, eu participei de grupos e, nesses grupos, a gente vai acrescentando sempre mais alguma coisa, não só na dança, mas na vida da gente mesmo, né? Contato com pessoas. E em 2012, 2013, eu caí na companhia da Francielle Reis e lá eu conheci a Elise. Até então, a gente não tinha tanto contato, porque é uma escola de balé, jazz, contemporâneo, então é um público feminino muito grande lá na escola. E aí, a escola sempre faz espetáculos no final de ano, no meio do ano, sempre para incentivar os alunos, os pais desses alunos, os familiares desses alunos, até contato com a dança, com o teatro, com a arte, né? Mostrar o trabalho da escola também. E aí, em 2013, né, Elise, a gente fez uma, durante um espetáculo, a gente fez uma parceria em uma das coreografias, que deu muito certo, foi muito bacana. E depois a gente foi apresentando outras coreografias, como ela é professora, ela participava muito das aberturas dos espetáculos, então tinha alguns papéis um pouco mais de destaque e tal. E aí a gente vai meio que, a coreógrafa, ela vai meio que moldando os bailarinos conforme vão dançando, né? Essa foto que está passando aí é o nosso primeiro trabalho, meio da Elise. Isso. É uma mistura. É a primeira coreografia que nós criamos. Vocês que criaram. Isso. Isso. Aí a gente fez uma apresentação no Santa Catarina e Dança, a gente ficou em segundo lugar, mas mais que o segundo lugar, para nós foi muito gratificante a gente sair das coxias e ver as pessoas chegarem para a gente e falar assim, nossa, eu me arrepiei. Nossa. Tiveram pessoas que disseram, nossa, eu chorei a coreografia inteira de vocês. Olha, isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque é o que a gente queria, assim, a arte é toda nossa, assim, figurino, o espaço cênico, a coreografia, as expressões. E o mais bacana nessa coreografia aí é que a gente juntou o balé, pode ver que ela está dançando nas pontas. Então, a gente foi no que ela tem de mais forte, que é o balé e o salão. Como eu sou do salão, eu coloquei um zuque aí, que é uma dança muito legal, que é a nossa antiga lambada, agora um pouco mais moderna, digamos assim. Aí foi uma apresentação, na foto anterior, na verdade, né? Foi uma apresentação da formatura dela, inclusive. Isso, da minha formatura de balé clássico, que foi agora em setembro. Ah, pouquinho tempo, né? Isso, aí nós dançamos um padeté de repertório, o segundo, né? O segundo, deixa eu ver. Porque o primeiro, o primeiro nós já tínhamos nos desafiado a fazer, né? É muito engraçado, assim, porque a Francielle Reis, que é a coreógrafa, onde a gente já faz parte do grupo, né? Ela olha pra mim e fala assim, não, tu vai sair super bem, hein? Não, tu vai dançar um balé de repertório junto com a Elise, mas é bem tranquilo. Eu quero abrir um parêntese, que eu nunca fiz balé. Eu fiz algumas aulas com a Francielle por causa das coreografias do grupo, aulas de salto, ponta, né? Ponta não dançar na ponta, mas ter uma finalização de movimentos. E aí, ela chegou pra mim e disse, ah, tu dança um balé de repertório junto com a Elise? Aí eu falei assim, tá, vamos, mas olha, eu não sou bailarinha. Mas nós não avisamos pra ele qual era o balé, né? A gente só convidou. E eu desconheço também os repertórios, né? E ele não entende as coisas. Mas eu fui, assim, vamos. Sério, André, quando elas começaram a pegar, balé de repertório pra você entender, É uma cópia, é uma cópia de um balé que já existe há muito tempo, né? Existe há muitos anos. E aí, ela foi lá, pegou esse repertório e veio, ah, assim, tá. Quando eu fui olhar pro balé, pro Padê Dê, que eles chamam no balé, o Padê Dê, eu falei, caraca, eu não vou conseguir. Eu olhei, eu assistia o vídeo várias vezes, várias vezes, e ela é bailarina, mas ela nunca fez um Padê Dê, a gente, ela nunca dançou a dois. Foi uma experiência nova pros dois, na verdade, né? Pensa o quanto foi divertido, exaustivo, e o quanto acrescentou na dança dos dois. Na aprendizagem, né? Sim, aí eu, assim, tá, vamos, nossa, na metade da coreografia eu ia desistir. Sério, eu ia ter uma síncope. Parece ser tão simples aquilo ali. Nada de simples. Nada. Totalmente longe, fora do meu mundo, que é o salão, né? A dança de salão. E aí, eu topei, a gente arriscou, a gente apresentou no final do ano passado. E foi muito bacana. A gente teve muitos feedbacks, as pessoas vieram. Tem muitos feedbacks muito positivos, as pessoas gostaram bastante de assistir. Gostaram muito da conectividade, né? Do desenho e tal. E a gente achou bacana. No meio do ano, a gente iria reapresentar esse mesmo espetáculo. E a gente reapresentou, a gente dançou. Até porque, se acessar lá no YouTube, colocar Valtair e Elise, você vai ver lá que tem o Spartacus, que é o balé que a gente dançou. Você vai ver que o negócio não é simples. E, assim, ensaiar tanto para dançar uma vez só não dá. Aí a gente falou assim, não, vamos dançar. E aí, quando terminou esse segundo espetáculo, né, eu olhei para eles e falei assim, ah, vamos participar de festivais? Vamos. Eu entro com o salão, tu entra com o balé e a gente tenta montar uma coisa bacana, né? E aí eu falei assim, vamos montar um balé e zuque? Vamos. Todas as dificuldades dela para o salão e a minha para o balé. Então, a gente teve que reaprender. A gente está se moldando aí, né? A gente está tentando vir com a ideia legal, com a nossa cara, que a gente dança, que as pessoas olham e falam assim, nossa, que bacana. Eu gostei muito de assistir o que vocês estão fazendo. É, e o nosso objetivo é realmente criar a nossa arte, não pegar uma coisa pré-definida. Sim, até antes de vocês comentarem o projeto de vocês, eu gostaria que a Elis comentasse um pouquinho como que surgiu na sua vida, porque aí você já traz isso de alguns anos também, né? Ah, a dança. A dança, é. E vocês também não têm a dança exclusivamente como atividade, né? Eu não sei o caso da Elis, mas eu sei que o Volta aí não. Então, para que vocês contem também um pouquinho disso. É, no meu caso, eu trabalho com dança. Eu sou professora de balé clássico agora. Eu comecei a fazer dança em 2009 e comecei a trabalhar com dança, com aulas de balé e outras modalidades também, em 2013. Por aí, mais ou menos. Fora isso, eu sou formada em teatro também. Em teatro. Isso. Muito bem. Só que a dança sempre... A paixão pela dança sempre falou mais alto. Então, eu resolvi me focar mais na dança. Excelente. De volta aí. Eu... Então, a minha vida... É o que a gente fala, né? A nossa vida, ela tem vários altos e baixos. Eu, quando cheguei a Florianópolis... Eu sou natural de Garupaba, então, quando eu cheguei a Florianópolis, eu me formei como técnico de enfermagem, fiquei no mundo da enfermagem um tempo, larguei o mundo da enfermagem, me graduei em farmácia. Então, eu sou farmacêutico bioquímico de formação. Hoje, eu trabalho como bioquímico na área veterinária, em análises clínicas veterinárias. Então, hoje eu estou no mundo dos animais, né? É muito gratificante. É muito legal. Mas, mesmo passando por todas essas nuances, por todo esse trabalho técnico, trabalhando sempre com a saúde, sempre com o bem-estar. Então, o bem-estar sempre esteve na minha vida, assim. Não é porque eu trabalho com animais, que eu não tenho o bem-estar. Pelo contrário, eu tenho o bem-estar mais ainda, porque eles não falam. Então, a gente tem que estar ali, né? Com contato. E, por mais que tenha todas essas nuances, a dança sempre, sempre, sempre esteve na minha vida. Não só o palco, não só dando aula, não só nas coreografias, mas até no meu lazer. Quando eu estou em casa, assim, ah, vou sair, preciso sair para dançar. Isso aí foi uma apresentação na amostra do Cefid, no Pedro Ivo. Essa coreografia aí, muito legal. Esse é o Spartacus, que nós estamos falando até agora. O famoso Spartacus, que me consumiu noites, noites e mais noites, né? Então, vamos aproveitar, porque o tempo é super curto aqui, e vamos dizer, então, um pouquinho do projeto de vocês, né? Sim. Então, aí, depois, trabalhando na parte dos ensaios para os campeonatos, falei para eles, Elize, só isso não vai dar, porque as pessoas que vão para o teatro, elas vão para assistir a amostra, mas é o pessoal que já está na dança. E aí, como é que as pessoas que não estão na dança vão ver a nossa arte e a nossa... É, nós queremos atingir um público maior, né? É, e aí, o que a gente pensou? Não, vamos fazer o seguinte, vamos montar coreografias, vamos montar uma arte, as mesmas que a gente apresenta nos campeonatos, a gente adapta, e a gente pensou em fazer parcerias, né? A gente está aí há dois meses e meio com o canal no YouTube, né? Valtair e Elize, nas redes sociais, Valtair e Elize, sempre Valtair e Elize, né? No Instagram, no Facebook. Não é difícil de encontrar, né? E aí, a nossa ideia, né? O nosso projeto é levar a dança até as empresas. Então, várias empresas, né? No final de ano, no meio de ano, fazem convenções, palestras, seminários, né? Tem as festas com a fraternização de final de ano. Todos os familiares e os funcionários estão ali. E é muito gratificante, é muito legal. Eu já vivi essa experiência de você estar lá interagindo com seus familiares, né? numa confraternização e, de repente, entra. Ninguém está esperando e entra uma arte. E a dança é isso. A dança, ela se adapta a qualquer ambiente, a qualquer lugar, né? Ela vai agradar todo mundo, de uma maneira geral, adultos, crianças, as pessoas mais velhas. Em suma, não tem idade. A dança não tem idade. E o mais legal é isso. É as pessoas assistirem a nossa dança e aí, quando elas assistem, a gente olhar no rosto delas e ver aquele bem-estar, sabe? Ver as pessoas... Quando eu faço as pegadas, né? Como na foto da Elize. A gente faz as pegadas e as pessoas... Nossa, ela parece ser tão leve. É tudo tão leve. É tudo tão simples, né? Nossa, e a gente fica pensando... Leve? É assim, as pessoas olham a dança. Isso é o nosso objetivo mesmo, né? Trabalhar para que as pessoas vejam uma arte limpa, bonita, leve. Porque, às vezes, você está lá numa convenção, está numa palestra, em suma, numa reunião, duas, três horas sentado, cansado. Tem um coffee break. Aí você tem meia hora de coffee break lá, as pessoas estão meio assim, tão cansadas, né? Se entra a dança... A gente estava conversando até com a dona Isa, a gente falou assim, entra a dança, você já consegue conversar com a pessoa do lado, né? Você já fala, nossa, que legal, olha isso. É um quebra-gelo também, né? Quebra o gelo e dá uma leveza no dia da pessoa. Dá uma leveza. Quando você vê a dança, você fala assim, nossa, que lindo. E as pessoas gostam muito de dança. Elas gostam muito de dança, né? E aí a gente tentou pegar isso. Não, vamos trabalhar com essa arte, vamos até as empresas, montar a parceria com as empresas. A gente já foi convidado para participar de alguns eventos em APAES. Nesses eventos, a gente faz um trabalho voluntário. Até vai ter o sarau. A gente faz... Quando é um evento cultural, uma fundação, né? Algo que está ali apoiando a arte e a cultura, a gente também vai sempre que possível, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? E até uma forma também de divulgar o trabalho. Sim, porque se as pessoas estão lá, estão assistindo e falam, assim, ah, que legal, como que a gente faz? Entra lá nas nossas redes, consegue acompanhar, se já viu, divulga, sabe, comenta. E isso é que é bacana, porque é assim que a gente consegue ir semeando, como a nossa colega do bloco anterior, a Dona Isa, falava, né? Vai semeando sempre a informação, a cultura, porque a dança é um cognitivo muito amplo, né? Ela ajuda a ter um trabalho de grupo, um trabalho de espera, um trabalho limpo, né? Um trabalho que causa um bem-estar, é muito difícil. Na verdade, a dança sempre causa um incômodo, né? Ela seja positiva ou negativa, ela vai causar. Essa é a ideia, né? É, essa é a ideia. É o que a gente fala sempre, Elize, né? Que a nossa dança não me agrade. Não tem problema. A gente não vai agradar todo mundo, né? Mas tem que causar algo. Mas tem que causar um incômodo. Nem que seja só a nossa presença. Se a nossa presença causou um incômodo, a gente já foi visto. A gente já conseguiu se conectar com o público. A gente já chamou a atenção dessa pessoa. É, a dança é movimento, né? É movimento, sim. E agora a leveza que você falava, eu não sei, mas parece que realmente a Elize tem uma leveza. E eu falo... Ela... Ela... E assim, é uma leveza como pessoa também, ela aqui presente, parece assim que é leve. Então, imagino que para você dançar com ela e levantar e tudo não seja muito difícil, né? Então, André, isso é um ponto bem... É engraçado. As pessoas olham ali e falam Nossa, é tudo tão simples, é tudo tão leve, é tudo tão bonito. E as pessoas não sabem que por detrás, assim como aqui, né? É muito trabalho. Por detrás das câmeras. O trabalho que a gente continua, né? A gente se encontra, às vezes, uma, duas vezes por semana, conforme o meu trabalho, conforme as aulas da Elize, a gente se encontra duas, três vezes, uma vez, às vezes, para ensaiar. Mas quando a gente não está ensaiando, por exemplo, para fazer as pegadas, para fazer todo esse trabalho de leveza, eu tenho um trabalho por detrás. Eu vou para a academia e falo ao professor, olha, eu mostro a coreografia, eu falo, eu preciso fazer com que ela seja a mais leve, que eu não faça força e que fique um desenho bonito. Daí ele olha e fala assim, tá, como que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, então o professor aí, ó, capricha. E ele montou um treino muito legal, né? A Elize também. Eu falei para ela, tem que fazer trabalho, porque bailarina é toda leve. É, as pessoas acreditam que a gente, né? Não faz quase nada por trás. É, aí, pegando uns 100 quilos de halteres, cada lá. Não, não, não cheguei a esse ponto ainda. Mas é que bailarina tem muita força, né? Nas pernas, né? Nos internos que eles falam. Elas têm... Mas como elas não têm trabalho de ir para a dedê, a questão de braço, essa questão de força tem que ser trabalhada. E ela também tem que correr atrás. Com certeza, eu também corrido. É, muito atrás, assim como eu tive que correr, porque eu penso assim, poxa, você sai da sua casa para assistir. Você quer assistir uma coisa bonita. Você quer ver uma coisa muito bem apresentada, né? Você quer ver as pessoas felizes no palco, você quer ver uma expressão. porque a gente vê tantas coreografias que é só a coreografia. Ela está ali, o pessoal dançou, dançou bonito e tal. Mas sabe aquela coisa? Falta. É a mesma coisa, ser escritor, fazer uma poesia, um poema e não colocar sentimento. Você está só simplesmente soltando palavras. E isso acontece muito na dança. Muitas pessoas que dançam muito estão apenas dançando, mas estão esquecendo de colocar um sentimento, tentar arremessar aquela pessoa que está lá na última poltrona do teatro para que ela venha para o palco e fale assim, eu gostaria de estar lá no lugar da Elisa, é tão legal. Ou a pessoa se identifica, né? Isso é muito legal. Uma expressão. Ou no teu lugar também. Eu não sei se alguém vai querer carregar. Que peso. Eu estou aqui o tempo inteiro como suporte. Mas é que parece tão leve. Então... Que bom. Que bom. Sinal que o trabalho dá resultado. Exatamente. Esse é o resultado do nosso trabalho. As pessoas olharam e falaram, nossa, continua, porque está muito massa. Vocês não estão fazendo esforço nenhum. Genial esse projeto de vocês, essa apresentação nas empresas. Então, o contato tem aparecido aí constantemente de vocês. Aparece, inclusive, o Instagram, que é o Valtair e Denise. Bem simples para encontrar vocês lá. Não tem erro. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais da arte de vocês, já fica o convite para amanhã, né? O sarau. O sarau. Amanhã a gente vai estar lá no primeiro sarau da Imperatriz. A gente vai estar dançando o nosso primeiro trabalho, que é esse balé, esse zuki, que é Meu Respiro, Teu Suspiro. Então, é uma coreografia muito bacana. Então, a gente vai estar lá também apresentando o nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho. Contamos com a tua presença, que eu sei que você vai estar lá. Estarei lá também, sim. A Dona Isa, espero também que esteja lá. Então, acho que fica muito... Acho que vai ser muito valioso, assim, sabe? Esse primeiro contato, né? Excelente. Já vi a programação, temos várias apresentações bem interessantes. Vamos, vamos. Vamos apresentar no Garopaba em Dança, dia 15 de novembro. A gente vai estar lá no campeonato, né? Com essa coreografia aí. Então, a gente vai estar apresentando lá em Garopaba, com uma coreografia nova, que é um bolério que a gente está terminando. Vai ser a estreia desse bolério também, nosso segundo trabalho. E aí, a gente vai estar também apresentando, no dia 1º de dezembro, no Festival Internacional de Dança de Florianópolis, que ocorre no SIC. No SIC. Isso, no dia 1º de dezembro. a gente vai estar lá, apresentando. Excelente. Falta aí pouco mais de um mês, né? É, mas passa a voar. Nossa, muito rápido. Muito rápido mesmo. E aproveito e já deixo o convite para vocês, porque no próximo ano nós vamos aqui renovar o nosso cenário. Olha, dá pra dançar. E aí teremos mais espaço, já ficam aí. Que legal. Espero que possam dançar. Vamos começar, então, uma coreografia para apresentar aqui. Isso, uma coreografia fácil acontecer. Boa. Você sabe que a gente faz a dança legal isso, né? Por mais que nós tenhamos, a gente viu nas fotos, nos vídeos, nós colocamos um personagem, a gente colocou um figurino, a dança, o legal da arte é que a gente modela ela. Por exemplo, naquele balé de repertório ali, a gente pode colocar a Bela e a Fera dançando e trabalhar com a arte infantil. A gente tem essa coreografia que a gente montou do Zuc, agora a gente vai estar apresentando em dezembro, ele vai se tornar Romeu e Julieta, o último suspiro. Então, a gente trabalha também, a gente está aí nas artes, tentando pegar um pouco das histórias infantis. Estamos o tempo todo mudando. E aí caracteriza-se e apresenta em escolas, eventos, depende, depende do que está sendo proposto, a gente vai e trabalha. Ótimo, então já fica o convite para que vocês assistam o programa da próxima semana, porque teremos uma contadora de história, a Adriane Foster. Ah, que massa. E aí eu acredito que vocês possam fazer alguma coisa juntos. Não, inclusive fazer algum trabalho juntos. Que legal. Então aproveitem essa oportunidade. Quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. Porque vocês são pessoas que estão fazendo acontecer. Obrigado. E sempre convidados a comparecerem aqui de volta. Tá bem? Obrigadão. Fica então o nosso agradecimento especial também ao Sebastião da Cruz, nosso grande artista lá de Santo Amaro da Imperatriz. E agora nós estamos hoje aí estreando novos quadros aqui no nosso programa. Então temos duas telas aí desse acervo que se chama Santo Amaro Antiga. O Sebastião da Cruz, então, ele pinta essas telas aí baseadas em fotos antigas da cidade de Santo Amaro da Imperatriz aqui na Grande Florianópolis. Quem também tiver interesse, você faça visita aí. O Sebastião tem um pequeno museu na sua casa lá na cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Fica aqui o nosso agradecimento, então, a todos vocês que nos acompanharam. E na próxima semana o nosso programa estará aí com a presença da contadora de histórias, Adriane. E também teremos a presença dele, Eduardo Ariê, que estará contando um pouquinho aqui sobre algumas técnicas terapêuticas. Grande abraço, até a próxima semana e gratidão pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho